Descendo aqui na parede do açude São Gonçalo, na região de Souza, nesse dia nublado, o açude nos últimos dias pegou bastante água, temos aqui as tábuas, e nos últimos dias o açude aí pegou realmente muita água com aquela chuva de sábado. Hoje dia, deixa eu ver aqui, dia 12, 13, né? Hoje terça-feira, dia 13 de fevereiro de 2024, temos aqui as réguas, ele sangra, ele verte com 40 milhões de metros cúbicos. São 40 milhões. Hoje o dia tá nublado, tá chuvoso, inclusive chovendo aqui na região. Eu não vou adentrar muito aqui por conta dos jacarés, né? Que esse açude aqui tem jacarés, e aí a gente tem que ter um pouco de cuidado. Ali em cima tem um restaurante chamado Mirante, que é um dos mais conhecidos aqui da região, ponto realmente de encontro de autoridades políticas, pessoas e tal. Vem aqui, e aqui é o açude de São Gonçalo. Essa torre que vocês estão vendo, ela foi uma homenagem a José Américo de Almeida, que na época era ministro. E aí faz lembrar, como em Buqueirão de Piranhas, açude de Giravitos também, tem essa torre. Aqui tem um guarda, é um funcionário aí do Denox, que fica monitorando. Aqui há um monitoramento com relação à questão de proibições. Então, o açude de São Gonçalo, hoje ele se encontra aí mais de 20 milhões, uns 23, 24 milhões metros cúbicos, até mais por conta da última chuva. E aí, realmente o açude é interessante, bonito, um açude bonito aqui, fica na região próxima ao Distrito de São Gonçalo. O Distrito de São Gonçalo não é aqui. Hoje, dia 13 de fevereiro, se você for observar a régua, hoje está com 36, né? 36, quase 38, na régua aqui. Fica próximo à pista aqui. Essa parede aqui foi construída na época do... Foi construída aí. Voltou a chover aqui. A gente vai parar aqui a gravação por conta de chuva. Muita chuva aqui na região de Sousa. Não, eu vou ter que encerrar agora. Você está pronto. Vamos começar.